Olá! Você sabe qual país optou por não ter forças armadas desde 1948? Qual o nome técnico para a condição da sensação de boca seca? E em qual país o educador Paulo Freire ficou exilado por cinco anos? Então se prepare, pois o nosso desafio com essas e outras perguntas está começando. Sejam muito bem-vindos ao Fator Quiz, um canal para estimular a mente, trazendo de maneira descontraída conteúdos apreciados nas mais diversas áreas de ensino, como história, ciências, geopolítica, filosofia, artes e muito mais. Primeiramente, uma menção honrosa a algumas participações nos comentários no último vídeo aqui no canal para aqueles que acertaram a pergunta bônus. Então, um salve especial para... Nesse vídeo, deixe também seu comentário com a resposta da pergunta bônus, preferencialmente com a região de onde você é. E será um prazer mencionar o seu acerto no próximo vídeo. 1. A ictiopatologia estuda especificamente as doenças de quais seres? A. Insetos B. Crustáceos C. Teixes D. Répteis A resposta certa é a letra C. Peixes A palavra ictiopatologia tem origem a partir de três palavras do grego. Ictis, que significa peixe, patos, que significa doença e logos, que significa estudo. 2. Qual a alternativa apresentada é um exemplo de oxímoro? A. Silêncio ensurdecedor B. Corte profundo C. Triste notícia D. Força bruta A resposta certa é a letra A. Silêncio ensurdecedor O oxímoro é uma figura de linguagem que coloca palavras de significados opostos lado a lado, gerando um paradoxo que reforça o significado das palavras combinadas. Nesse caso, um silêncio que possa causar surdez forma esse paradoxo. 3. Dalston é um bairro famoso localizado em qual dessas cidades? A. Vancouver B. Dublin C. Sydney D. Londres A resposta certa é a letra D. Londres Dalston se localiza no distrito de Hackney, no leste de Londres. Ele é visto como um dos bairros mais descolados da capital inglesa, possuindo diversos restaurantes, lojas vintage, clubes, bares e cafés literários. 4. O movimento armorial foi uma iniciativa artística valorizando a cultura de qual região brasileira? A. Sul B. Sudeste C. Nordeste D. Centro-Oeste A resposta certa é a letra C. Nordeste Esse movimento surgiu na década de 70, idealizado pelo escritor paraibano Ariano Suassuna. Dentre as manifestações, havia literatura, música, dança, teatro, artes plásticas, cinema e outras mais. 5. Qual o nome técnico para a condição da sensação de boca seca? A. Salivitomia B. Xeroftalmia C. Maxilectomia D. Xerostomia A resposta certa é a letra D. Xerostomia Xerostomia Essa é uma condição caracterizada pela diminuição da produção de saliva. Diversos fatores, como medicamentos, tabagismo, desidratação, ronco e estados clínicos, podem desencalear essa condição. Quando necessário, o resultado de cialometria, um exame simples em dolor, rápido e de baixo custo, permite uma verificação da quantidade e a qualidade da saliva produzida num período determinado de tempo. 6. O algarismo romano MCMXC corresponde a qual número abaixo? A. 1900 B. 1990 C. 2000 D. 2010 A resposta certa é a letra B. 1990 De maneira simplificada, o número é composto com o M representando 1000, o CM representando 900, o XC seria o 90. 7. Quem escreveu a obra literária denominada A Escravizaura? A. Bernardo Guimarães B. Castro Alves C. Machado de Assis D. Álvares de Azevedo A resposta certa é a letra A. Bernardo Guimarães A obra do escritor mineiro foi publicada pela primeira vez em 1875, trazendo a história de uma escrava de pele branca durante o segundo reinado no Brasil. 8. Qual desses arquipélagos não está na região biogeográfica Macaronésia? A. Madeira B. Canárias C. Cabo Verde D. Bora Bora A resposta certa é a letra D. Bora Bora Essa região biogeográfica se encontra no Oceano Atlântico, enquanto a ilha de Bora Bora se encontra na Polinésia Francesa, no Oceano Pacífico. 9. Se sentir o humor fino, significa o mesmo que julgar-se? A. Sortudo B. Magro C. Grandioso D. Triste A resposta certa é a letra D. Triste Segundo a própria tradução do dicionário, mofino é que ou quem mostra tristeza ou infelicidade. Outras traduções possíveis são mesquinho ou desventuroso. 10. Em qual país o educador Paulo Freire ficou exilado por 5 anos? A. Colômbia B. Inglaterra C. Chile D. França A resposta certa é a letra C. Chile Paulo Freire O educador brasileiro dedicou sua vida a transformar o sistema educacional. Com seu método inovador, um grupo de professores ensinou 300 alunos a ler e escrever em menos de 40 horas, inspirando educadores em todo o mundo. Durante o regime militar no Brasil, Freire foi exilado para o Chile, onde continuou seu trabalho revolucionário. Ele era contra a educação que colocava o professor como o detentor absoluto do conhecimento e o aluno apenas como um receptor. Segundo ele, para ensinar era preciso partir da experiência do aluno e do que ele conhecia. 11. Qual dessas alternativas é o nome comum para o ácido desoxirribonucleico A. GMP B. DNA C. ATP D. RNA A resposta certa é a letra B. DNA O DNA é um tipo de ácido nucleico relacionado com o armazenamento e transmissão das informações genéticas da grande maioria dos seres vivos. Ele geralmente apresenta a forma de uma dupla hélice. 12. Segundo a mitologia grega, Nyx é uma deusa considerada a personificação do que? A. Guerra B. Noite C. Vento D. Vitória A resposta certa é a letra B. Noite Ela era considerada uma deusa poderosa, apesar de não ser muito cultuada pelos gregos. Prova disso é que não existiam templos dedicados a ela. Os mitos gregos contam que Zeus temia Nyx, representada como uma mulher jovem, trajada de preto. 13. Qual personalidade é considerada como pai da ligação química? A. Linus Pauling B. John Dalton C. Antoine Lavoisier D. Alfred Nobel A resposta certa é a letra A. Linus Pauling O químico norte-americano foi um dos mais reconhecidos cientistas do século XX. Linus recebeu um prêmio Nobel em 1954 e outro em 1962. Ele propôs um modelo de ligação covalente em que a formação de pares eletrônicos se daria por meio da interpenetração de orbitais incompletos. 14. Qual país optou por não ter forças armadas desde 1948? A. Canadá B. Costa Rica C. Vietnã D. Guatemala A resposta certa é a letra B. Costa Rica Costa Rica O país ficou reconhecido por sua política de paz e desarmamento, surpreendendo o mundo com sua prática quanto às forças armadas. A nação abolira seu exército permanente, optando por investir em educação, saúde e preservação ambiental, ao invés de focar em defesa militar. A Costa Rica mantém forças policiais dedicadas a manter a ordem interna e a segurança. Hoje, a Costa Rica tem níveis de bem-estar acima da média latino-americana. Em qual ano foi fundada a Atari, empresa de jogos eletrônicos? A. 1950 B. 1967 C. 1972 D. 1981 A resposta certa é a letra C. 1972 A empresa foi fundada por Nolan Bushnell e Ted Debnen. Nos Estados Unidos, considerada pioneira no mercado de consoles de videogame domésticos e jogos eletrônicos, a marca teve vários donos ao longo de sua história. Atenção! Agora temos a pergunta bônus. Deixe a resposta nos comentários e, caso acerte, seu nome poderá ser um dos mencionados no próximo vídeo. E se você tem um perfil generoso e gosta de ajudar outras pessoas, por favor, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal para nos apoiar. Juntos, nós espalharemos o conhecimento. Vamos lá! Quem é a personalidade presente na imagem abaixo? E então, como foi a sua experiência? Achou fácil, mediano ou difícil? Conte-nos aí nos comentários. E lembre-se, independente do resultado, o mais importante aqui é manter o seu cérebro ativo e, claro, conhecimento nunca é demais. Apoie o canal com seu like e sua inscrição para sempre produzirmos novos vídeos semanalmente. Caso queira apoiar ainda mais, poderá contribuir espontaneamente doando qualquer valor através do recurso Valeu Demais do YouTube. Confira também outros desafios do nosso canal. Muito obrigado por sua presença e nos vemos em breve. Até mais! Legenda Adriana Zanotto